Como atualizar o seu PES 2020 aí em 2024 para você que adquiriu o nosso Option File, aí você não sabe como que instalar, neste vídeo vou estar sendo um passo a passo atualizado e bem explicativo para você que não faz ideia de como fazer isso, vou estar ensinando para você como que você vai baixar, como que você vai descompactar o arquivo, poder passar para o pendrive para aí sim, para a instalação do jogo, poder jogar com ele atualizado, conforme você quer com as competições atualizadas. Primeiramente para você deixar o like no vídeo, se o like é muito importante porque o YouTube vai recomendar para mais pessoas esse vídeo, se inscreva no canal caso você seja novo, o canal aqui já está com 9.814 inscritos, estamos rumo aí aos 10.000 inscritos, então sua inscrição é bastante importante no nosso canal, beleza? Então por isso a sua inscrição é muito importante e me siga nas minhas redes sociais para mais dúvidas, se caso queira adquirir Facebook, Instagram e o X, o Twitter Felipe Gamer Vlogs. Vamos lá né rapaziada, como que faz para você instalar e baixar etc? Primeira coisa, você vai ter que adquirir o Option File conosco, você adquire o Option File conosco, após o pagamento, enviaremos o link onde você terá este vídeo como tutorial, onde você terá que assistir, você terá dois links, um pelo Drive e um pelo Mediafire. Como que funciona Felipe? Você pode baixar nessas duas plataformas, que é o Google Drive, que são duas plataformas seguras e o Mediafire. Eu gosto de baixar pelo Mediafire. Bom, temos aqui ó, PES 2020 Option File for V9. O que você vai fazer? Você vai clicar em Download, nesse azul aqui, vai clicar com o botão esquerdo do mouse né, clicar em Download e vai começar a fazer o download do arquivo. Tem a opção também aqui pelo Drive né, como eu falei, você clica no azulzinho aqui, vai ter esses dois arquivos, ele vai baixar o arquivo em RAR. Bom rapaziada, o que você vai fazer? Você vai ter que baixar o arquivo, você vai ter que ter um pendrive aí rapaziada, no mínimo você precisa ter um pendrive aí de 4 GB, pra você poder fazer a instalação. Se você tiver 16 GB de 8 GB, ó, por exemplo, o que eu tenho aqui rapaziada, é esse SanDisk aqui, é Cruiser Blade 16 GB. O que eu vou fazer? Eu vou colocar ele no computador aqui, e o computador né, vai reconhecer, vocês estão vendo aí ó, e eu tenho uma pasta chamada WEPES, que é WEPES. Caso você não tenha rapaziada, quase você não tenha essa pasta, você vai ter que clicar no seu pendrive aqui, com o botão direito do mouse, beleza? Você vai clicar com o botão direito, com esse botão aqui ó, você vai clicar nele com o botão direito. Clicou com o botão direito do mouse, vai vir em novo, pasta, e você vai clicar em apagar, vai colocar o caps lock, vai ativar, WEPES, e vai dar um enter, aí vai criar uma pasta. Como eu não quero fazer isso, eu vou escolher aqui, aí vai ficar desta forma aqui, essa pasta. O que você vai fazer? Pra ele vir aqui o arquivo, que vocês estão vendo, option file full v9, WEPES 2020, eu precisei instar o arquivo. E como que eu fiz isso? Eu viro aqui, rapaziada, o arquivo vai vir assim ó, assim, você vai ter que ter o winrar, você pode pesquisar no YouTube como que eu baixe o winrar. Se você pesquisar no Google winrar, você consegue baixar, você vai vir nesse arquivo assim, você vai clicar em extrair aqui. Clicou em extrair aqui, vai começar a extração. Pode estar em inglês, que é extract here, e ele vai começar a extração. Vai demorar um pouco, né rapaziada? E quando terminar, vocês vão ver aqui, confere se ele vai estar as propriedades do arquivo, ó. Nesta tamanho aqui ó, 1,90 gigas, beleza? Beleza? Então, descompactado ó, só pra vocês ele compactado ó, aqui tá 1,17, mas aqui tá mais porque tá descompactado. Caso você não queira também ó, quando você extraiu aqui, você pode pegar esta pasta aqui ó, que já tá dentro do PS20, é option file full v9, você pode pegar ela, vir aqui e mover para o seu pendrive, copiar, aqui é o Felipe D, que é o meu pendrive. Você pode fazer isso também, porque é muito simples, você pode fazer isso daí também. Após você fazer isso, você vai, tá no seu pendrive aqui ó, meu pendrive já tá com o option file no caso, eu vou fechar essa aba, vou vir aqui nessa setinha aqui embaixo, clicar onde tem o pendrive, ejetar com o ZBlade, que é o pendrive, e vai aparecer esse símbolo aqui né, o arduo pode ser removido como segurança. Aí eu vou remover, e vou tá com o pendrive aqui, e vou colocar ele no Playstation 4. No celular também é possível você fazer isso, eu posso trazer um vídeo aqui mais pra vocês, como fazer isso aí pelo celular, que aí você vai baixar ele também pelo link, mas você vai precisar de um cabo rapaziada, que é esse cabo aqui ó, um cabinho OTG ó, que é uma entrada, o meu é uma entrada USB tipo C, certo? Então se você não tiver um celular com entrada USB tipo C, você tem que comprar um que tenha uma entrada micro USB. Eu não sei se eu vou ter aqui pra vocês, mostrar pra vocês rapaziada, eu acho que não, mas um outro cabinho aí, eu acho que eu vou conseguir colocar pra vocês na tela. Onde você adapta um USB tipo A, pra USB tipo C. Você coloca um outro pendrive aqui ó, por exemplo, você coloca ele aqui, e ele vai ficar desta forma aqui rapaziada, não sei se vocês vão conseguir ver certo. E você vai passar os arquivos, você vai baixar, você vai ter que ter um aplicativo chamado RARP pra poder extrair. Se vocês quiserem eu trago um vídeo aí melhor explicando. Bom, após você fazer isso, você vai ter que ir lá pra tela do Playstation 4, e é isso que vamos fazer neste momento. Então bora lá. Vamos lá né rapaziada, já tô aqui no Playstation 4, né, vai aparecer essa mensagem aqui. E você terá que apagar os dados editados. Se você não sabe como apagar os dados editados, eu vou estar deixando o link na descrição de um vídeo onde eu ensino a fazer isso também. Onde você pode apagar os dados editados aí, pra você poder deixar o jogo limpo, caso você tenha instalado um Option File antigo, tenha a versão V8. Vamos lá, após você ter apagado os dados editados, você vai vir aqui no menu editar. Vai aparecer uma mensagem pedindo pra criar dados editados, você vai clicar em sim. E caso você venha aqui rapaziada, importar barra exportar, importar team, esteja um símbolo laranja, uma bolinha laranja, clicando, escrito, import tutorial TED, fique tranquilo, você vai lá, clique, importe esse tutorial TED, e se tiver uniformes salvos ali, você vai lá e apaga os uniformes aqui em apagar imagens. Então você fica tranquilo, após você instalar esse tutorial, lembrando que não atrapalha em nada. Você vai ter apagado os dados editados, você vai precisar vir aqui em apagar imagens do seu antigo Option File, que se você tiver, se você não tiver, não tem problema. Você vai vir em uniforme G, vai clicar em todas as imagens, você vai apagar todas as imagens aqui, e vai marcando sim, vai fazendo isso, vai demorar um pouquinho nessa parte, e após você fazer isso, você sai aqui, salva aqui, clica aqui em salvar, e é isso, vai salvar. Bom, após você fazer isso, você vai vir aqui, importar competição, clicou em importar competição, está aparecendo essa mensagem, você vai vir aqui, são 56 competições, rapaziada, então se não tiver 56 competições no seu, alguma coisa você acabou fazendo errado, então presta atenção para ver se extraiu realmente, todos os arquivos lá no computador ou no celular, então vai ser 56 competições, eu vou vir aqui acessar configurações detalhadas, clico nessa caixinha, depois vou clicar em confirmar que é ok, após você fazer isso, você vai salvar tudo, vai ter esse problema, vir aqui salvar, e vai clicar em sim, após salvar, você vai voltar a importar para exportar, importar time, aquelas mesmas configurações, vai esperar um pouco mais, que demora, que são bastante equipes, e são 462, 463, 463 rapaziada, equipes, você vai configurar a ação detalhada, e vai marcar essas duas caixinhas, você não pode deixar de marcar essas duas, porque a primeira é aplicar dados de jogadores, e de escalações, e a segunda é importação de arquivos de mesmo nome, que é muito importante, você vai clicar em confirmar, e vai começar a instalar as 462 equipes, após você fazer isso, você vai ter que vir em estrutura da competição, e o que que tem de importante nisso, né rapaziada, o que que é tão importante, essa parte da estrutura da competição, porque é importante, você vai vir aqui em Europa, e você vai vir aqui, vai atualizando aqui a Premier League, você vai deixar as equipes que está, na Premier League, então, é assim a equipe da Premier League, então você vai ter que deixar dessa forma, se você quiser a temporada 23, 23 e 24, agora que já tem a de 2024 e 2005, você vai poder atualizar também, então é só você pesquisar aí, imagens aí da temporada, então, por exemplo, só eu peguei essa daqui só para ilustrar, você vai ter que fazer isso aí, nas divisões aí, que teve acesso, não teve acesso, então você vai ter que atualizar, eu creio aqui também rapaziada, por isso é importante, você vira em outras Europa, tem aqui ó, AC Monza, então o Monza, você vai vir aqui, vai tirar uma equipe aqui, da liga italiana, que eu acho que é o Brescia, e você vai mudar aqui, eu vou colocar o Monza, então é importante você fazer isso, eu criei o Monza para deixar atualizado para vocês, e você vai ter que fazer isso aí, nas ligas europeias, você vai vir em Bundesliga, cadê as equipes, cadê o Bayern? Mexe no R1, Bayern de Munique, você vai ter que vir aqui, e vir atualizando todas essas equipes, por isso é importante, você fazer essa opção, deixa eu ver, acho que está assim rapaziada, todas as equipes aí, e você vai ter que vir também, número de participantes, deixa 18, 16 na Liga Uruguai, 18 na J League, então você vai ter que vir aqui, agora na América do Sul, no Campeonato Uruguai, o Amazonas não é do Campeonato Uruguai, então você vai vir aqui, na Série B, você troca pelo Paraná, então você vai deixando da forma, que é o campeonato realmente, na Série A, o Santos não está na Série A, você troca, você vai vir em Operário, você vai lá e troca, coloca o Santos, então você vai deixar, da forma que tem que ser, a Série A e Série B, por isso é importante aí, eu não vou conseguir, porque o vídeo não ficar tão longo aqui, para vocês, então você vai ter que deixar, conforme é Série A e Série B, então após você fazer isso, tem instalados equipes, você vai vir em salvar, e aí sim vai ficar, todas as ligas e competições, instaladinhas aí, rapaziada aí ó, completo para vocês, é o Optimal File, full V9, para você que instalou o full V8, o que teve de mudança, eu fiz algumas transferências aqui, atualização de uniforme, atualizei ali ó, o Gabriel, se você vier aqui ó, no Atlético Paranaense, o Gabriel já está aqui, no Atlético Paranaense, e atualizei, adicionei aqui, no terceiro uniforme ó, o novo uniforme aí, do Atlético Paranaense, 2024, 2025, atualizei o uniforme também, do Atlético Mineiro, e tirei o Edenilson, e o Patrick, coloquei ele no Santos, e o Edenilson no Grêmio, então aí, atualizado o uniforme aí, do Atlético Mineiro, galão da massa aí, rapaziada, outra coisa que eu fiz, foi atualizar o uniforme, do Botafogo, e adicionar aqui também, o Oscar Romero, o irmão gêmeo aí, do Anjo Romero, adicionei ele também, na equipe aqui, do Botafogo, beleza, então você vai poder jogar, com a equipe atualizadinha, aí, com o novo uniforme, número 1 aqui, da Rebook, ó, 100% atualizado aí, uniforme do Botafogo, então você vai vir aqui, no Corinthians, já tá sem o Cássio, no Flamengo, já adicionou, o Delacruz, o Fluminense, já tá com o Thiago Silva, o Grêmio, já tá com o Rafael Cabral, com os jogadores atualizados, o Internacional, com o Borré, o Palmeiras, já tá com o Felipe Anderson, aqui o próprio, o Cris e uma, já coloquei o Bolasier, já coloquei o Trauco, São Paulo, já tá atualizado, o Sport, o Vasco, todas as equipes aí, rapaziada, só vocês, o Cruzeirão aí, o Cássio, então, Cuiabá, Santos, lembrando, se você for adquirir, tem alguma coisa aí, alguma coisa que acabou faltando, se sentiu falta, dá um feedback lá pra mim, porque são muitas equipes, né, rapaziada, então, alguma coisa ou outra, pode acabar faltando aí, rapaziada, lembrando que, você pode fazer isso também, mandar mensagem, ó, LTU, Antuano, eu criei muitas equipes aí, rapaziada, então, tá bem atualizado, o Mirassol, então, você vai vir atualizando, então, a maioria das equipes do Brasil, já está em Série B, tá em outras, América Latina, e aqui no Campeonato Uruguai, é o Paraná, então, você vai ter que vir trocando, no Horizonte, outro Zazia, eu adicionei, rapaziada, aqui, a equipe do Inter Miami, que você vai poder mudar, e jogar com a equipe do Inter Miami, com jogadores, 100% atualizados, Soares, Busquets, Messi, todos os jogadores aí, do Inter Miami, então, esse foi o vídeo aí, mostrando pra vocês, como faz pra você, atualizar, o seu PES 2020, aí em 2024, espero que você tenha gostado do vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ou ativar o sininho, é isso, obrigado por ter assistido, vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo, fui! Tchau, Tchau, Legenda por Sônia Ruberti